Salve rapaziada Aerovlogs, começando mais um vídeo Nesse vídeozão rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês aqui Essa parada que veio com a gente aqui Isso aqui era o que o carro mais precisava Eu abri antes de vocês, porque eu queria conferir E ver se estava carregado Pra poder mostrar pra vocês Então, já peço a vocês aí Deixe seu gostei Se inscreve no nosso canal, quem estiver assistindo esse vídeo não for inscrito E agora, vamos pro vídeo Então rapaziada, o Palio já está aí posicionado Que a gente vai fazer o primeiro teste nele E o que veio foi Essa linda caixa aqui Era o que o carro mais precisava E a Banggood mandou pra gente Então, eu vou estar mostrando todas as funções Que tiver aqui E tipo, quem estiver interessado em adquirir uma Aproveita que está bem barato Primeiro link na descrição Vou deixar também cupons de desconto Pra vocês comprarem Facilitar mais na compra de vocês aí E tipo, vai sair muito baratinho Pra vocês E chega muito rápido Rapaziada Então, agora eu vou estar abrindo a caixa aqui Pra vocês verem E é isso aí Vou começar a abrir logo aqui a caixa Com uma mão só não dá Então, já já eu volto com vocês aí Prontinho rapaziada Consegui tirar ele aqui da caixa E aqui veio a bolsa Filé toda No mesmo material daquele outro Aquela bateriazinha de emergência Que eu tinha adquirido Então, a gente agora está com essa aqui E eu vou estar mostrando pra vocês agora Primeiramente, eu vou mostrar isso aqui Essa parte aqui Que abre com o zíper Aí, veio aqui ó Dentro Veio essa cabecinha aqui ó Que dá pra você É... Dar um choque na bateria do seu carro Né? Pra quando tipo A bateria descarregou E aí Você não tem o que fazer Aí você só Plugou aqui ó Jogou na bateria O carro já liga Né? Veio também isso aqui ó Que veio pra encher pneu Muito top ó Você vê que dá pra encher bola Aqui Também dá pra encher Outros tipos de bola Aqui rapaziada Também veio ó O cabo USB Pra você carregar ele Porque isso aqui É uma bateria Já vou mostrar pra vocês Veio isso aqui também Que isso aqui eu achei Super interessante Eu fiquei assim Na dúvida De que era isso Mas depois eu vi o encaixe E vi que isso aqui É um... Que a gente aqui Chama de cinzeiro Né? Aquela tomada 12 volts E aí Essa tomada 12 volts Aqui é pra você colocar Aquele carregadorzinho De celular Também serve Pra você colocar Outras coisas né? Que seja 12 volts Então tá aqui Aqui veio o manual Né? Eu nem li ainda Mas depois eu vou ler Pra entender melhor E agora vamos Para a cereja do bolo Que é O nosso Emergenciador Vou apelidar isso aqui De emergenciador Veio na moral Veio aqui ó Bem plastificadozinho E é isso aí Agora vou mostrar Com detalhes pra vocês Tá vendo Nessa tela aqui ó Aqui mostra A libra dos pneus Porque Isso aqui ó Ele dá pra encher Pneio de carro Também Né? Tem aqui o bicozinho De encher Que daqui a pouco Eu vou estar tirando Pra vocês verem Aqui tem Aqui tem o lugar Onde você Pluga aqui ó A tomadazinha ó Tomadazinha Pra poder Você carregar Ó Já ligou Tá vendo ó A luzinha já tá acesa Ó Verde, vermelho Verde, vermelho Isso aqui Dá pra carregar Bateria de carro Rapaziada E aqui também Rapaziada Veio ó Os dois USB Pra você tá carregando Seu celular Caso você vai pra algum lugar E ficou sem bateria Você já leva essa bolsinha aí Que vai te salvar muito E ela é 12.000 mAh Se eu não me engano Vou tá olhando direitinho E vou falar pra vocês Então tá aqui ó O lugar de carregar Aqui é o lugar da tomada 12 volts E aqui é o lugar De você carregar Este aparelho né Então agora Vou mostrar A parte da frente né Aqui tem o displayzinho E aqui tem o display De carga da bateria dele né Que tá aqui ó Em 48% E tem uma coisa Que é bem legal Que é isso aqui ó Vou tá mostrando Pra vocês agora Uma lanterna É muito forte Pense em uma lanterna forte Eu queria mostrar pra vocês Ela de noite Funcionando Ó de dia aqui ó De tarde já tá funcionando Desse jeito Imagine de noite Muito forte rapaziada E agora vamos fazer O teste de noite né rapaziada Eu vou ligar ele aqui Pra vocês verem Ó a lanterna É muito forte véi Muito forte mesmo Rapaz Nunca tinha visto Uma coisa dessa não véi Ópa aí Que lanterna forte E aqui ó Tem o lugar De encher o pneu De carro né Se você apertar aqui ó Ele já funciona Quer ver? Repara Aí ó rapaziada Tá vendo? Ele aqui ó Já tá funcionando Pra encher o pneu Então véi É muito top Ele vem aqui Com a alçazinha também Pra você tá segurando De boa Top mesmo Então rapaziada O Palio ganhou Esse presentão aí Pra vocês verem né Como É top véi Demais isso aqui véi Tu é doido Eu testei ali No pneu traseiro né E pô véi Enche filé demais Ele enche rapidão E tipo Só em ter Carregador de bateria De celular Carrega a bateria De seu carro Enche o pneu Tem lanterna Não tem coisa melhor não Ainda tem a tomadinha 12 volts Pra você ficar Carregar suçu Carregar seu celular Carregar suas coisas aí né Então É isso aí véi Pense em uma caixinha Que veio completa É isso aqui E é pequena hein Pequena Eu achava que era muito grande Mas é pequena E top véi Serve muito pra vocês aí Então rapaziada É top demais Isso aqui véi Pense em uma coisa Que eu gostei Vou tá deixando um link Na descrição Separei também Um cupom de desconto Pra vocês Direto da Banggood E Pô Chega muito rápido Chega muito rápido mesmo Porque é muito top Isso aqui véi Eu mesmo Achei muito Pense em uma coisa Filé Demais É isso aqui véi Não tenho nem palavras Pra descrever Essa parada aqui Porque o bicho é top Só em você ter Uma lanterninha Ainda dá pra carregar Assim ó De boa Ainda veio com uma bolsinha A case né Muito top Então É isso aí rapaziada Se vocês gostaram Do vídeo aí Não esquece de deixar O seu gostei Deixe nos comentários Também O que vocês querem Que eu faça Com isso aqui Tipo Fazer uns testes Louco nele né Então Tamo junto aí Rapaziada Um dia que o carro E um dia que o carro Descarregar a bateria Vou fazer O jump Com isso aqui Pra vocês verem Que é top véi Pra vocês verem Que funciona de verdade Porque não adianta Eu fazer agora Que a bateria do carro Tá carregada Então Uma hora que ele descarregar A bateria Vou fazer o jump Com ele E vocês vão ver Porque véi Show de bola E também Quando o pneu estiver vazio Vou também Encher com ele E vou mostrar pra vocês É nóis Valeu Obrigadão por ter assistido Nosso vídeo aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui So tell me What you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No I don't think you're here to stay No 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 I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you